Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente, meu nome é Lucas. Hoje estamos aqui para falar da Smart TV de 32 polegadas da AOC. Galera, de cara a gente tem uma Smart TV que ela vem embarcada com tecnologia LED de alta definição HD, com sistema roubo integrado. Você pode ver que ela tem um design muito compacto. Ela não é as das mais finas, tá? Existe Smart TV mais fina olhando pela lateral, porém, pelo custo-benefício que ela entrega, ela é uma excelente opção. De conexão, ela possui 3 HDMI, 2 USB, uma P2, uma com a Cial e uma para cabo de internet, a famosa Ethernet. E o cabo de energia que é para ligar na tomada. Ela também possui conexão Wi-Fi, conversor digital e de áudio ela tem uma boa qualidade dentro da categoria que ela se encontra. E ela tem a tecnologia sem bordas, que traz aquelas bordas bem finas, quase que não tem borda nela, então ela acaba tendo uma sensação de tamanho maior. Ela é compatível com a Alexa, então você pode agregar a Alexa à Smart TV, e a parte de trás do suporte dela é o VESA 100mm, tá? Aí você pergunta, Lucas, essa Smart TV é boa? Deve comprar? Para quem é? Olha, se você procura uma Smart TV que seja, não seja muito grande, que é uma de 32 polegadas, tá? Mas vou deixar outras versões aí embaixo também maiores. Mas se você procura uma Smart TV barata, não que seja tão cara, entregue qualidade, que dê para se virar, atender a sua necessidade do dia a dia, que seja durável, que tenha um áudio bom e uma imagem boa, essa é uma excelente opção. Então se você se interessou por essa Smart TV, nada melhor do que comprar um produto bom, com total segurança e garantia, tem muito site falso aí hoje, hein? Toma cuidado. Então, primeiro link aqui da descrição, vou deixar o link direto para você conferir mais detalhes, e quem sabe vai adquirir sua Smart TV. Vou deixar essa de 32 e mais outra opção aí de 43 e 50 também para você, beleza? Do mais, Deus abençoe o rendimento em sua vida, deixe o like para fortalecer, sua inscrição para nos ajudar. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!